Nós estamos em situação de guerra. Quem manda aqui nessa pôr? Batei a linha, galera! Entramos! Campo de batalha. Pegajou tudo! Alguns caminhoneiros chegaram na tarde de ontem. E sair daqui com a vitória! Por não aceitarem o resultado das urnas, Bolsonaro e seus apoiadores começam a tramar um plano para fraudar o resultado final da eleição presidencial no Brasil. Hoje é um dia histórico, senador. Os extremistas bolsonaristas descortiram o terror. Eu vou seguir no que é de dor, rapaziada! Toda a ira, toda a fúria desses invasores. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Então o que nós estamos vendo hoje é o meu profundo desconforto em relação aos ministros da Suprema Corte. Ao longo de 11 horas, deputados, senadores, juristas, influenciadores, terroristas e até marqueteiros estrangeiros se juntaram com um único objetivo, acharam um jeito de anular a vontade da maioria dos brasileiros. Nós já temos a definição eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o Brasil elegia um novo futuro... Nós não podemos nos conformar com esse resultado. Confiando na impunidade, conspiradores planejavam como instalar o caos para manter o seu capitão no cargo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Esse é só um dos capítulos da trama que termina com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. EUGENIO EUGENIO EUGENIO